Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Aviso, essa é uma versão literal, baseada na letra original da canção. Brilho solo, eu brilho solo, lalalalalalô. Eu brilho solo, lalalalalalô. Eu era um garoto, trouxa iludido, você pensava em si, agora eu penso em mim. Eu não tenho tempo pra te entender, agora eu penso em mim, dane-se você. Brilho solo, eu mesmo, é mesmo eu agora, precisa de alguém, faço um clone de você agora. Brilho solo, é assim que eu me sinto agora, esse é o destino do rei da coroa, vai. Oh, isso não é uma história de amor. Oh, sem sinceridade, romance, só dor. Oh, me desculpe, mas não me arrependo. A partir de hoje eu vou brilhar solo. Brilho solo, eu brilho solo. Depois eu vim da emoção, do romance da paixão, saudade e traição, vou viver na solidão. Como um vento e eu vou, como as estrelas eu sou. Eu quero ir mais longe, brilho intensamente. Brilho solo. Brilho solo. Eu brilho solo, lalala, lalala, lalala. Eu brilho solo, lalala, lalala. Olá, meu nome é Thiago Leonardo e você acabou de assistir uma das minhas versões. Caso você tenha curtido, não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até mais, beijo.